A Polícia Civil em Resplendor localizou uma idosa de 71 anos que estava desaparecida há dois dias. A gente tem as imagens aí do momento em que ela é resgatada na mata, estava na mata. Olha! É por isso que quando a gente fala do desaparecimento, a gente sempre fala assim, tomara que seja encontrada bem, com vida, né? A idosa que é a portadora do mal de Alzheimer, ela foi vista nos arredores de um posto. Ela foi reconhecida por meio de um circuito de imagens. E foi encontrada bastante debilitada em uma região de mata, né? Onde passou dois dias sem comida e sem água, gente. É, a pessoa perde completamente o sentido, né? Ao ser resgatada, ela estava bastante confusa e não se lembrava de nada, né? Foi levada ao hospital, tomara que esteja tudo bem com ela e tomara que a família agora dê o carinho, né? Os amigos, é, ajude a pessoa a se recompor, né? Pelo menos, né? Que tristeza! O bom é que encontrou o vivo, né? Essa é a parte boa da ocorrência.